Comprou outro terno, irmão? Então, cara... O Betão tá fazendo... Tá, pai, tá botando pira, né? Desembolsar, entendeu? Mas é um estilo diferente, né? Mas tá dando bom. Tá dando bom porque é um estilo... É o aldeia com classe. Né? Gostou do shape do menino lá, que você entrevistou lá, pai? Cara, curti. Tem potencial, você acha? Tem. Puro, puro, né? Nunca tomou nada. Tá dizendo, né? Não, não. Potencial... O que você acha dessa galera? Não, em detalhe. Ele falou um negócio... Você vai ver depois lá no vídeo lá. Que eu gostei muito. Porque... Eu perguntei pra ele... E aí, qual é a tua intenção no esporte? O que você quer com isso tudo? Ele falou, cara, eu quero competir, porque eu quero ajudar a minha mãe. Isso aí... Eu falei, eu nunca ouvi isso. Eu conheço um monte de atleta. Eu, inclusive, quando eu comecei, eu não tinha essa intenção, porque não vi a necessidade disso. Hoje, claro, foi como eu falei. Se os meus pais tivessem aí, eu ia carregar eles aqui no colo, um de cada lado. Só que quando eu comecei, era só tipo, cara, eu quero competir, quero ganhar troféu, quem sabe ganhar dinheiro e acabou. E ele começando dessa idade, com essa cabeça, isso já me deu... Já me deu um estado de um diferencial que esse menino tem. Eu ia te perguntar, o que que você acha? Pra ficar falando que é natural, pra... Mas aí, tem que ter shape. Não, tem que ter. Não adianta. Porque natural qualquer um pode ser. Agora, tem que ver se tem um shape pra... Calou! Dizer que realmente é natural e é diferente. Chama ele. Cadê? Tá aí? Tá vindo aí, ó. Porque, pô, natural é legal, mas tem que ter um shape foda, né? Ele tem um shape bom, mas não é... Não é o... Olha ele aí. Ó, pô. E aí? Beleza? Já perdeu o shape já, pô? Saca aí pra eu ver essa parada aí. Como é que ficou aí, de ontem? Treinou o peito com ele, pô? Foi, foi. Passou bem, viu? Passou bem. Ó lá. Agora ele fala, tem um shape bom. Caralho. Foi exatamente o que eu falei. Tá vendo aqui, ó? Agora o foco do trampo vai ser muito aqui. Porque ele tem um puta braço. O peito é bacana. Agora a gente tem que trazer isso, ó. Manter essa cintura... O processo dorsal... Estou com quantos anos, cara? Dezoito. Dezoito. Virgem ainda de... Nossa! Eu falo... Sempre fui muito esforçado, sempre treinei pra caralho, mas eu fui dezoito. Tipo, não tava com essa carcaça assim... Maturada desse jeito, não. Tava ralando ainda. Tava bem. Mas... Mas tu... Tu entende que tem que tomar bomba, né, pai? É, futuramente, né? Futuramente, daqui 10 anos, o que que é? Não, daqui uns dois anos, mais ou menos. Não, vai chegar um período... Assim... Existe um certo ponto... Pra você... Como posso dizer? Levar o teu corpo no máximo. Né? Tem gente que espera isso acontecer. Tem gente que não espera. Se você esperar, eu acredito que você vai desenvolver muita coisa... Pra botar um shape muito foda... Natural. A nível de palco mesmo. Eu falo assim de embaixo. Tá? Se você tiver disposição pra isso. E aí, quando você começar a inicializar o trabalho... Aí fudeu. Aí, meu irmão, é foguete. Mas se você abreviar isso... Também, se for focado, treinar, tudo certo. Mas a nível de saúde... Quanto mais tempo você estender esse início... Eu acho melhor pra você. Você tem quanto de altura? 1.70. 70? Tem, não. Eu tenho 1.68. Aqui, ó. Acho que tem mais, então. Mas não tá tão alto assim no ar, viu? Não, não tá, não. Você tem um... E tem menos. Tem 1.69, por aí, né? E você acha que categoria esse cara tem? Cara... Eu vejo... A princípio, de início de carreira... Um Classic. Mas um futuro bodybuilder. E a altura não prejudica, não? Porque... Não, não. Acho que não. Tudo é questão de ver o preparo, alinhar... Tudo certinho. Se você não ver a perna ainda, tem perna. Saca aí, papai, no meu ar. E construiu a sua perna treinando em casa, rapaz. Em casa? Em casa. Ah, mano. Então... É sucesso puro. Como é que você treinava? Botava lá uns... Colocava... Antes era mochila. Colocava nas costas e fazia o fechamento. Até cansar? Até cansar. Não parava. Aí botava o que na mochila? Livro? Pesado? Garrafa de água. Até bateria de moto colocava, porque é pesado. E a galera hoje aí tá na Ironberg. Pai pagando e tá aí... Agora Ironberg, né, mano? Caralho, é foda, né? Mas é legal isso. É legal pra despertar aquele pessoal, aquela galerinha, que de repente tá em casa. A gente fala assim, pô, se eu tivesse na Ironberg, eu teria um shake. Porque tem muita gente que é assim também. Se eu tivesse tomando... Se eu tivesse na Ironberg, se eu tivesse do lado do Jorlan, se eu tivesse do lado do Toguro... Então assim, não espera, galera. Faça. Vai produzindo, vai fazendo, vai crescendo. Porque aí quem sabe um dia você vai chegar aqui. É não? Quando você começou lá atrás, você pensou em quê? Vou fazer o que eu tenho na mão pra fazer, não é isso? Vou lutar com a arma que eu tenho. Não é isso? É isso, galera. Se acompanha, ó. Tá bom? Tem outra missão pra tu, pô. E aí? Apresentar esse moleque pra Max lá, pai. Porque o moleque tá sem patrocínio aí, tá... Tá se fudendo lá, levar no CET lá. É o futuro, vou levar essa... Essa pérola lá. É, levar... Tem que fazer por onde, hein? É, aí é tudo... Porque o negócio é pesado. Entendeu? Ao mesmo tempo que é muito bom... Gera um... Um... Uma cobrança. Que a galera pesa em cima, entendeu? Então, ó... Mas vamos ver o que que dá pra fazer. Acho que... A gente consegue ver algo. O negócio é que você tá disposto a manter o ritmo, manter o trabalho de seriedade. Com certeza, sim. Não deixar... Perder a visão por conta... Do que isso pode te trazer. Que é um retorno. Te traz um retorno. Uma mídia. Te traz... Coisas. Só que o ponto principal é aquele que você me falou ontem, que eu acabei de falar aqui. Ser um grande atleta pra ajudar seus pais, sua mãe. Enquanto você pensar nisso, você não vai deixar de ser você por conta de qualquer outra coisa. Então, mantenha isso pleno na sua cabeça. Tem que ser assim, ó... Plano A. Não, eu tô aqui porque eu tenho esse propósito. Ajudar minha mãe. Minha mãe me ajudou. E tal, tal, tal. Não sei o que. Então, não é... Porra... Depois vão vir as coisas, os luxos. Que é legal. Que vai complementar. Mas isso não vai te fazer. O que vai te fazer é o teu primeiro sonho. Entendeu? Imagina, Jorlan. Você com esse shape, com 18 anos, com a mentalidade de hoje, pai. Eita. O Toguro e o Jorlan na frente. Do lado. Do lado, pai. Te olhando assim, falando, pai. Seria diferente? Ah, cara. Eu acho que seria diferente. Mas eu também ia gostar de ter pessoas pra me orientar falando do jeito que eu tô falando do lado. Porque isso também contou muito. Eu ter um background de caras mais velhos, que não tinham fama, não tinham nada disso. Mas tinham sabedoria pra falar assim, ó... Não perde a essência, não. Seja quem você é e vai até o final. Desde quando eu... Mesmo quando eu conheci o Danny James, que foi meu coach. que é um americano. Em 2012, 2013, ali a gente tava trabalhando. Ele falou assim... Que ele viu uma ascensão minha naquela fase. Ele falou, a única coisa que eu não quero é que você confunda arrogância com confiança. Seja um cara confiante na vida, não arrogante. Isso não vai te levar a lugar nenhum. E a gente vai afastar as pessoas de você. Então eu tenho confiança no que eu faço, eu tenho confiança no meu trampo. Mas em nenhum momento eu sou um cara arrogante. As pessoas podem me tirar como arrogante devido a minha maneira de falar. Mas o meu entusiasmo, o meu ímpeto, isso não quer dizer arrogância. Quer dizer, certeza, firmeza e motivado naquilo que eu falo. Entendeu? Você que é um cara mais quieto, mostra isso. Você vai exalar isso, na verdade, trabalhando. Trampando, trampando. Eu trampo e falo. Você vai trampar e vai ficar mais quieto que eu já sei o teu perfil. Já detectei. Já viu que ele é quietinho, né? Já viu que ele é mais quieto. Mas isso é ruim também, pô. Então, vai ter certos... Tem que acelerar isso aí, irmão. Vão ter certos momentos que vai ter que... Entendeu? Falar um pouco mais. Se... Se posicionar. Não é falar. Falar, falar, papagaio fala. Mas se posicionar. Entendeu? Chegar num certo ponto. Não, peraí. Não, eu acho isso. Não, tal coisa eu acho legal. Tal coisa eu não acho. Pô, o que vocês acham de ir fazer isso? Ô, Toburo, não sei o quê. Ô, Jorlan. Eu tava pensando nisso. Entendeu? Essa interação você tem que ter. Não pode perder. Então é isso, galera. Acompanha o canal do Jorlan. Que dia que sai esse vídeo aí, pai dele? Cara, acho que semana que vem. Semana que vem já vai estar colando já. Então cola lá no canal do Jorlan. Você que não acompanha. Vou deixar o link na descrição aí. E vambora. Vamo pra cima. Som, som. Quem que é o convidado hoje aí, pai? Doutor Baracate, cara. Hoje, hoje o negócio vai pegar, hein? Deixa eu receber ele ali, ó. Tem outra câmera? Tira, 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 tira a garrafa aqui. É isso aí, galera. Toda terça-feira. No canal do Aromberg, às oito. Né? Vai ter live nosso aí no podcast. Tô me adequando, me adaptando. Igual aquela ideia que eu sempre falei pra vocês. A gente tem que sair do comodismo. É uma hora e meia pra eu vir pra cá. Uma hora e meia pra voltar. Tá? Mas eu me propôs a isso. Toda terça-feira tá aqui. Fazendo esse conteúdo pra vocês aí. Me aproximando mais do bodybuilding. Me aproximando mais do fisiculturismo. Me aproximando mais da musculação. Que eu nunca saí, né? Mas a gente acabou indo pra outras vertentes. E a nossa raiz tá aqui. Musculação. Então, vambora. Essa é a semana de Arnold Classic. Vai tá muito movimentada aqui no Aromberg. Mansão Maromba também tá liberada pra galera ir lá conhecer. Esse que tá junto aí vai participar do Arnold Classic. Como tá os três dias. E vambora.